Olá, o Opinião desta terça-feira conversa com o representante do consórcio Rota Real, Guilherme Schultz, consórcio esse vencedor do processo licitatório em Ouro Preto para exploração do transporte coletivo urbano e distrital. Fique conosco, o Opinião está só começando. No último dia 26 de outubro, foi realizado um processo histórico aqui em Ouro Preto. Foi feita a licitação do transporte público para a cidade. Licitação essa que vinha se arrastando há anos aqui no município, finalmente foi concretizada. Nós tivemos apenas uma empresa participante, o consórcio Rota Real, que engloba as empresas Transcota e Turim. E hoje recebemos aqui nos estúdios da Top Cultura o representante deste consórcio vencedor, o Guilherme Schultz. Guilherme, boa noite, muito obrigado por estar participando do Opinião desta semana. Boa noite, Alain, boa noite a todos os telespectadores da TV Top Cultura. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E você tem alguma dúvida, alguma ponderação a ser feita sobre o transporte ouro preto, sobre essa licitação, sobre as empresas que operam na cidade e vão operar pelos próximos 20 anos? Entre em contato com a nossa produção, o telefone é o 3559-3903, este número que está aparecendo aqui embaixo do seu televisor. Se preferir, use também o WhatsApp, mande uma mensagem para a nossa produção pelo WhatsApp da Top Cultura, o número é o 98879-4985. No terceiro e último bloco, a gente responde a sua pergunta. Guilherme, vamos começar falando sobre o processo solicitatório, sobre a licitação em si. Como é que foi a preparação das empresas, do consórcio, para participar deste processo que foi realizado no dia 26 de outubro? Certo. Na verdade, esse processo, vamos dizer assim, que ele é a continuidade do processo que aconteceu em 2016, que foi a última licitação que não foi concluída. Então, ele tem basicamente os mesmos termos, foram feitos ajustes pelo poder público para poder, vamos dizer assim, corrigir alguns problemas que foram apontados no último processo de licitação. Então, as empresas, desde então, já estavam preparadas, desde aquela época, para participar de um processo licitatório aqui em Uro Preto e fizeram todo um processo de melhoria para melhorar, vamos dizer assim, a sua pontuação técnica e garantir dessa forma que elas estivessem mais preparadas tecnicamente para poder atender esse processo de licitação em Uro Preto. E hoje o contrato já foi assinado? O prefeito já assinou? Ainda não. Como é que está o processo no momento? Está em andamento. Quando, uma vez homologada a licitação, que ocorreu no próprio dia, como não teve recurso das empresas que participaram, existe um trâmite interno da prefeitura, as empresas apresentam a formação do consórcio, formalmente, e aí ocorre todo esse trâmite de, vamos dizer assim, de construção do contrato, de edição do contrato para a posterior assinatura. Então, isso ainda está em processo de acontecer. Tem alguma previsão, de conclusão? Não, não tem. A princípio, pelo próprio edital, existe um limite aí que o poder público tem de até 30 dias, contados da data da homologação da licitação. Mas a gente acredita que isso ocorra antes, porque não tem nenhum entrave, não tem espaço para apresentação de nenhum recurso por nenhuma empresa, então a gente acredita que isso ocorra o mais rápido possível. Dentro dos pontos, dentro desse edital para a licitação, estava a empresa que oferecesse o melhor preço para operar na cidade. A gente só teve uma empresa, o consórcio liderado pelas duas empresas, e foi apontado o valor máximo do edital, que é R$3,34. O que foi levado em consideração dentro da operação das empresas para se pedir esse valor de R$3,34? É, as empresas operam aqui no sistema, vamos contar aí, há mais de 40 anos, praticamente, em Ouro Preto. Então elas dominam o conhecimento de todo o processo aqui, com relação aos trajetos, com relação às dificuldades, o custo do sistema. Então ela preparou uma proposta dentro de uma realidade, toda a estruturação da sua proposta foi dentro de uma realidade de execução, de possibilidade de execução do sistema aqui em Ouro Preto, e o que deu mais firmeza foi a capacitação técnica das empresas. Por já estarem aqui, já terem toda uma estrutura montada, isso acaba que gera competitivamente uma vantagem dentro desse processo. Então o conhecimento, o domínio da operação, o domínio dos entraves, das dificuldades que existem em Ouro Preto, e toda essa parte tecnológica, de estrutura, de operacionalização que já existe, ela permite uma pontuação maior dentro da proposta técnica. Então dá uma certa segurança para que você trabalhe dentro de um valor execuível dentro do contrato. E esse valor de R$3,35, que foi arredondado para cima, ele já começa a vigorar com a assinatura do contrato, vai ter um prazo? Não, nenhum prazo, é imediato. Assinado o contrato, o valor entra em vigor. E dentro do edital também tem uma cláusula que fala de possibilidade de tarifas promovidas, promocionais, as empresas estão trabalhando com essa possibilidade? Existe sim uma intenção de apresentar para a comunidade, para os usuários do transporte aqui de Ouro Preto, algumas diferenciações de tarifas em função de diversos aspectos. De repente, em uma operação aos finais de semana, em horários fora de pico, mas isso está sendo estudado ainda, não há nenhuma confirmação sobre como vai ser isso, mas há sim algumas análises internas para tentar proporcionar algum diferencial nesse sentido. Quando vocês foram para a licitação, colocaram lá o valor máximo de R$3,34, vocês já tinham essa tranquilidade nesse valor? Não surgiu nenhum receio de uma empresa concorrente aparecer com um valor abaixo desse valor solicitado? A licitação ocorre de maneira pública. Foi divulgado no edital de licitação com mais de praticamente 90 dias de antecedência, divulgado em jornais de grande circulação, no Diário Oficial da União, no Diário Oficial do Estado, no Diário Oficial do Município, no site da Prefeitura, em diversos meios de comunicação. Então, isso foi amplamente divulgado. E a gente, com certeza, teve sempre receio de existir outras empresas participando, isso é uma concorrência pública. O que nos dava uma segurança maior nesse sentido é exatamente essa condição de a gente conhecer bem o terreno, conhecer tecnicamente as condições aqui de Ouro Preto. E isso, para quem vem de fora, é complicado realmente, isso cria um dificultador. Mas é natural, isso é assim em qualquer cidade. Você, por já estar há muito tempo operando, você tem esse conhecimento mais aprofundado que facilita na sua proposta técnica. Então, a segurança estava bem focada nisso. Lógico que existe, existiu sempre o receio de vir em outras empresas, mas isso é salutar para o processo. Nada que impedisse a gente de participar nesse sentido, não. Tá certo, Guilherme. Vamos para um rápido intervalo. O primeiro bloco é mais curtinho mesmo. A gente volta rapidinho, opinião com mais Guilherme Schultz aqui, representante do consórcio Rota Real, vencedor do processo de licitação do transporte público em Ouro Preto. A gente volta já.